Estamos gravando aqui o Rio de Getê. Esse é o ponto, então, que a gente vai pescar, será? Olha esse na árvore, ó. O que é isso aqui na árvore? Vamos ver se você sabe o que passarinho que é. Ah, eu já não... Bem-te-vi? Bem-te-vi. De repente, um dia... Tinha que ter um almoço do bem-te-vi. Aqui, nós estamos vendo como o Rio de Getê está seco, gente. Olha só. Fica até fácil de ver os rastos dos bichos, porque eles vêm beber muito água. Olha lá. Aqui, aqui é a capivara. Capivara, capivara. É bando de capivara, ó. Olha o pézinho da capivara. Olha como é que é diferente, tá vendo? Tá vendo? Capivara, capivara. E é de ontem à noite para hoje. Elas vieram beber água, tá fresco. Aqui, ó. Tá vendo? Olha o pézinho da capivara. Olha o peixe pulando. Caiá, o quê? Será que estão pegando alguma coisa, né? Olha lá os pente. Não é de barranco, não? Gente, pescar de barranco é quando você entra até a cintura da água e pescar. Olha o pézinho da capivara. Aí, olha o pézinho da capivara. Olha aí. Olha o pézinho da capivara. Parabéns do pézinho da capivara. Olha o rio como é que tá lindo. Olha o passarinho ali, tá vendo? Viu ele? Você viu? Tá lindo, não é? Não, não. Pequenininho. Vamos lá pegar as coisas? Ou vamos lá para aquele lado de lá? Você que escolhe. Tem que ir, porque senão daqui um pouco é 5 horas. Já é 4 horas e meia. O que você escolheu, eu vou com você. Ela nem quer pescar. Vamos voltar. Se ela tá ali. Rio de Pê. Época da seca. Daqui mais uns 15 dias, ela já vai estar lá. Morreu? É. Se não fizeram. Gente. Que horror. A seca era destruidora mesmo. Hoje nós vamos pescar de barranco, tá? Vamos ver se nosso pescador vai pegar alguma coisa. Nosso guerreiro. Tá animado. Olha os pezinhos das capivaras aqui. Olha. Um. Arrasta lá. Três dedinhos. Bora lá. Bora lá, porque tá ficando tardinho. Tá. Tá. Olha a graminha que iam sobreviver. Essa aqui seca. Seca, 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 seca. Olha aqui. Tem um monte de... Ostras, ó. Ostras. Aqui de... Ó. É. Caracolzinho. Que era o fundo do rio. Aqui nós andando, vai encontrando, ó. Ó. Como é lá. O fundo do rio. É pegada, olha. Uma super pegada de onça. Posso correr com uma faca. Mas a faca não resolve nada, não. É só pra assustar, né? Porque... Não pode correr, né? Eu acho que não pode correr se aparecer. Por exemplo, se aparecer uma onça. O que você vai fazer com essa faca aí? Ela assusta? Assusta é nada. Ela ataca, sim. Se ela chegar com fome, ela... Ela só te ataca por trás, né? Se você ficar encarando ela olho a olho, ela não vem, não sei. Ah, então tá bom. Mas tem que... Agora, se você virar as costas, tá lá de fome. A onça, a gente tem que ver ela. Ela não pode ver a gente. Só que também, se for por trás, o que a gente tá fatos? Só que ela se saboreia mais pro grande, né? Ela olha no grandão, fica... Baba com o grandão e satisfaz com o pequeno. É. A jato não pode pegar o grande, vai o pequenininho mesmo. É a vida assim. Tá uma coisa sendo bem, eu vou pra frente. Tá até agora atrás. É, isso que eu tô vendo. Vou pra frente. O mundo é dos esperto. O mundo é nada. Porque ele que vai ter que ajudar eu. Ele ia aparecer uma onça. O que foi? Esse é o tiro. Você ficou... Não, não vi, não. Eu vi passarinho. O que é que é que ele ia? O cara tá incrível, cara. Você viu? Ele pulou. Pulou aqui também. E o jacaré, hein? Mas você quer pescar logo nesse rio do jacaré? Esse rio do jacaré não tem peixe? Olha, aqui teve muito raço, olha. Onde o jacaré encosta, a peixaiara virou um rio. O jacaré é um rio do jacaré. Ah, ele deve... Eles são muito negócio de cheiro, né? Ele deve soltar algum odor. O jacaré é um rio do jacaré. Quem? Deixa a pançona lá e fica no sol. Porque o sol ajuda a fazer a digestão dela, entendeu? Medo. Ajuda apodrecer o bicho lá dentro. Sei que ela é pro meio do mato. Não. Ela come lá e se estica aqui todinha. Então, esse rastro aqui nela, né, amor? Faz saber, né? Ó, porque bicicleta, carro não entra aqui. Moto, as coisas de um pé só, ainda. Nunca vi rastro de cobra, nem coru de lobisomem. Já dizia o Neymato Grosso que a cobra não deixa rastro, tá? Então, não é, não. Mas tem aqui, ó, um caminho aqui, ó. Dois riscos no meio do rio, no pé do rio. E aí, quer pescar aqui mesmo, quer ir do outro lado? Ó, vamos tentar, você que sabe. Hum? Deixa eu desligar aqui. Tá isso aqui. E aí